Eu sou Francisco José da Silva, professor do curso de filosofia da UFCA, Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, atualmente coordenador da licenciatura, e esse vídeo, para falar um pouco sobre a 11ª semana de filosofia e seu ensino, que tem como tema central a filosofia no Ceará, e também uma homenagem aos 80 anos do professor Manfredo Oliveira. E lembrar que o legado do professor Manfredo Oliveira se destaca na medida em que a sua contribuição para a filosofia não se restringe apenas ao Ceará e ao Nordeste, mas ela se amplia para o âmbito nacional, inclusive internacional. E desde cedo a gente tem acesso não apenas às palestras, às aulas, mas também às obras do professor Manfredo, que tem sido uma contribuição inestimável para a filosofia, para os cursos de filosofia. E o primeiro contato que eu tive com o professor Manfredo foi na graduação, eu fiz licenciatura na UFCA, de 1992 a 1996. Então, o contato era através das palestras, das conferências que a gente acompanhava, que eram muito concorridas naquele momento. A gente ainda não tinha acesso às outras mídias, ainda estava muito incipiente. Hoje a gente tem várias outras possibilidades, mas naquele momento o contato era mais de proximidade mesmo, acompanhando as palestras ou as aulas. Eu tive a oportunidade também de assistir aulas com o professor Manfredo no mestrado, de 2005 a 2007. Eu fiz mestrado em filosofia na UFC e as aulas de filosofia teórica e filosofia prática eram extremamente importantes, instigantes. Eram aulas um tanto longas, mas não eram cansativas devido à didática, à maneira entusiasmante com que o professor Manfredo sempre apresentou um conjunto de autores, de tendências, de correntes filosóficas. E isso sempre foi uma contribuição que todos reconhecem como uma das mais valiosas autores atuais, autores vivos ainda produzindo. E a gente tinha essa possibilidade, esse contato, ainda nesse momento em que a internet, as facilidades de hoje não eram tão grandes. E em 2015 até 2020, eu fiz o doutorado na UFC também e tive ainda a grata satisfação de tê-lo como orientador. E falar um pouco sobre essa experiência também, na medida em que a gente tem um contato mais próximo. Lembrando que o professor Manfredo é sempre muito solícito, muito atencioso e muito rigoroso com as suas correções, suas orientações, os seus conselhos. E isso, para mim, é uma marca que fica para toda a vida, na minha formação, como inspiração para as pesquisas, para as abordagens de como conduzir a aula, de como conduzir uma conferência, uma palestra. A gente tem essa inspiração, esse modelo. E também na pesquisa, principalmente, porque o professor Manfredo é um dos pesquisadores que a gente tem como um dos mais prolíficos, uma produção imensa, difícil, às vezes, até de acompanhar, mas que nos permite ter essa possibilidade de saber como é que se faz uma pesquisa rigorosa, profunda e, ao mesmo tempo, que tenha essa clareza, essa objetividade e que faça com que a filosofia realmente alcance vários âmbitos, várias áreas. Então, a gente vê isso, inclusive, nos diálogos, nas abordagens, nos seus livros, com várias outras áreas, como o direito, com as ciências em geral, as ciências sociais, as ciências da natureza. Então, tudo isso são razões para a gente saudar o professor Manfredo pela sua vida, pela sua produção filosófica, pela sua convicção também como uma pessoa ligada à religiosidade cristã, uma pessoa que tem um testemunho. Então, por todas essas razões, a gente não teria como não homenagear também aqui na UFCA o professor Manfredo. Lembrar que ele, por todos os cursos de filosofia que foram criados aqui no Ceará, ele deixou a sua marca, plantou uma semente, trazendo essa influência, essa contribuição. E a gente pode dizer que falar de filosofia no Ceará, numa Semana de Filosofia, que tenta resgatar, registrar esses momentos da construção dos cursos de filosofia, do seu desenvolvimento e dos seus projetos futuros, não poderia esquecer, não poderia deixar de lado a imensa contribuição que o professor Manfredo deixou em todos esses cursos, em todos os professores, nos colegas, nos pesquisadores. Então, por essas razões, a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem.